I used to have a plan, eu costumava ter um plano, oferece conselhos, incentivo e inspiração para quem precisa de um ombro amigo em um momento difícil. Quem não está precisando de tudo isso? Esse é o primeiro livro da ilustradora canadense Alessandra Olanou, que tem trabalhos publicados no Wall Street Journal, na Vogue e na Oprah Magazine. Depois de questionar sobre sua vida perfeita, Alessandra começou a desenhar e postar ilustrações no seu Instagram que refletiam sobre seus sentimentos e lutas. Mãe solteira e divorciada, ela narrou a sua jornada de cura, expressando o choque, a ilusão, a negação e o perdão, que a ajudaram a recuperar o senso de identidade. Suas ilustrações encantadoras, com observações afiadas, começaram a atrair um grande público para sua rede social, arroba Aolanou. Esse ano, ela já atingiu a marca de 310 mil seguidores. A I used to have a plan é dividida em 5 partes. Eu não vi isso chegando. Tudo bem que você não esteja bem. Para onde eu fui. A única saída é através. E eu gosto daqui. Posso ficar um pouco? São quase 100 ilustrações que resumem a experiência de encontrar dificuldades, processá-las e curá-las, tornando-se ainda mais forte. O livro custa 15 dólares e pode ser encontrado na Amazon.